Música Barachidá Arati, é travesseiro mar de fogo Barachidá Arati, é travesseiro mar de fogo Pisei no fogo, o fogo não me queimou Pisei na pedra, a pedra balanceou Travessei o mar de fogo Levanta a mão para o céu, eu agradeço a Deus Deus disse, paz por ti que eu te ajudarei E é o que eu faço, é o que eu consigo Muita paz, muita fé, muita luta, muita gás Eu sou persistente, eu sou resistente Eu luto para vencer e quero ver os outros Tudo vencendo Eu sou Lia da beira do mar Morena queimada do sal e do sol Da ilha de Itamaracá Lia, sou eu Maria Madalena Corrêa do Nascimento Lia é nome artístico Madalena é o nome de batismo Ninguém me conhece por Maria Madalena Só me conhece por Lia da Cirlanda Música Eu me senti muito feliz, me sinto feliz onde eu chego Principalmente aqui em Onde Verde Eu nunca vim aqui Mas eu fui chegando, já fui recebendo toda a energia Todo o amor, todo o carinho E justamente onde eu estou Na hospedada Ai mamãe, que alegria Maria Clara vem dançar A Cirlanda de Lia de Itamaracá Maria Clara vem dançar A Cirlanda de Lia de Itamaracá A Cirlanda não tem preconceito A Cirlanda dança preto, dança branco, dança mulato, dança aleijado, dança tu Não tem frescura A Cirlanda não tem frescura Minha Cirlanda não é minha só Ela é de todos nós, ela é de todos nós A melodia principal que entira É a primeira voz, é a primeira voz Pra se dançar a Cirlanda Juntamos mão com mão Formamos uma roda Cantando uma canção Paz, amor, tranquilidade Calma, muita calma nessa hora Obre a roda, é meu pé A Cirlanda não tem preconceito Dança todo mundo Se dançar a Cirlanda Juntamos mão com mão Paz, amor Vamos uma roda Cantando uma canção Olho de uma preta cirandeira Ficando com um cansa na mão Tentando ser andada animada Não veio nenhuma multida Menina eu parei Fiquei olhando A preta pegou Vai pra avisar Eu perguntei Quem é esta negra Eu sou liado Eu sou liado